A gente fala de dica na cozinha, gente, pra facilitar, todo mundo gosta, né? Tem gente que não manda bem na cozinha, oi, meu caso. Só que aí quando você quer arriscar, você quer uma coisa fácil, né? E nós vamos agora pegar as dicas pra saber o que pode facilitar a vida. Ela que já é dona de casa de mão cheia, já entende de tudo, porque ela faz os quadros do Dica de Casa, tudo aqui, vai ensinar pra gente, Pathy, o que você tá aprendendo aí hoje? Mano, pode ser a dona de casa mais experiente, que eu tenho certeza que não sabe todos os truques, principalmente na cozinha, ali com a comida, tem muito truquezinho legal. Por isso a gente convidou aqui o Alfredo Pereira Campos, que é chefe de cozinha e vai dar essas dicas pra gente. É isso mesmo, né, Alfredo? Até os mais experientes ali não sabem tudo, né? Nem, mas os mais experientes, eu aprendo todos os dias. Você que já é chefe há anos, inclusive trabalhou fora do país, conhece muita coisa, também muito truque de fora daqui, né? Claro, eu aprendo todos os dias. Eu digo, eu aprendo da vovó a minha auxiliar. Ótimo, e o que a gente vai ensinar hoje? Porque a mulherada ali quer saber truques, descascar alho, como é que faz, panela de pressão, tem segredo. O que a gente vai ensinar? Olha, tem truques que muita gente já conhece e outras pessoas não. Porque a dona de casa é muito ocupada, tem a vida dela cotidiana e tem coisas que passam. Às vezes tem truquezinhos que alguém vai falar assim, ah, isso é batido, eu já sei, mas sempre é bom aprender um pouco mais, né? Sempre vai ter alguém que não sabe ali, né? Não é, caiu o ponto aqui. Não tem problema não, ok? Não é, pode deixar, né? Mostrar pra gente, olha só, o alho já tá aqui na água, pra que ir? Então, o alho, o importante é sempre deixar ele à noite de molho na água, pra ele facilitar soltar a casca, pra você ver a facilidade que ele solta. Olha só, deixa de um dia pro outro ali que vai soltar. Tem um outro truquezinho do alho que eu já vi, que é aquele de colocar num potinho e chacoalhar. Aquele funciona também? Também funciona, também funciona. Mas é importante também deixar ele de molho de um dia pro outro. Mesmo chacoalhando, deixando na água vai ficar mais fácil. Mais fácil, bem. Quem não quiser encostar no alho ali é uma solução. É uma solução, pra quem tem medo, ou então usar uma luva, né? Ah, pra não ficar aquele cheiro impregnado de tudo. Pra ficar aquele cheirinho de alho na mão, é. Agora eu tô vendo ali, porque a gente sempre fala do vinagre, que ele é coringa ali, na cozinha, pro alimento ali, ele pode ser usado, de que forma, pra dar um tchan? Olha, Patrícia, o vinagre, ele é um coringa, e além dele ser um coringa, ele é um excelente alimento, um excelente oxidante, né? Olha só. Então, ele é um potenciador de sabor do alimento. Você tempera uma carne com vinagre, você vê a diferença. Eu tinha uma certa resistência, até quando eu fui morar fora do Brasil, uma época, e eu aprendi muito a usar o vinagre lá. Como que é? É só despejar e... É só despejar um pouquinho de vinagre no alimento e pronto. Qualquer tipo de vinagre? A carne é o melhor. Isso é pro sabor? Pra saborizar a carne. Amaciar, não vai amaciar, não vai dar diferença? Não vai dar diferença. É mais pra ter um sabor diferente. Eu já comi carne com vinagre ali, confesso que realmente você sente um gostinho diferente ali, fica bem mais saborosa essa carne. Muito mais saborosa. Agora, falando em carne, a gente tem muita gente que gosta de empanar essa carne, né? Tem dica pra isso também? Tem dica pra isso também. Qualquer. A primeira dica é a gente usar um pouco de leite e ter cuidado pro ovo tá bom, né? Ele já tem experiência, mas quem não tem pode quebrar esse ovo num copinho separado ali, né? Pra não ter risco. Agora, esse leite é pra quê? Esse leite é pra ajudar a tirar aquele cheirinho do ovo. Sabe aquele cheirinho que fica no ovo? E pra humanizar melhor o empanado. Porque normalmente, quem é empanado e não tem muita experiência, vai do ovo direto pra farinha e capanela, né? Justamente. Assim ele adicionou o leite. Um pouquinho de leite, tira aquele cheiro forte do ovo. Tem gente que não gosta de jeito nenhum, sente o cheiro ali logo que experimenta, né? Você dá uma misturadinha boa. E é só empanar. Vamos tirar essa parte aqui que a gente já trabalhou. Deixa eu colocar aqui no seu. Fátima, então ele tira. Deixa eu só tirar uma dúvida. Se esse vinagre tem que ficar um tempinho ali na carne ou pode passar logo antes de começar a fazer? Pode colocar antes um pouquinho também, mas se você não tiver o tempo pra esperar, você pode colocar diretamente já e começar a cozinhar. Ainda assim vai ser possível sentir o sabor ali. E aí é só empanar. Outra dica que eu vou dar. No Brasil não tem o costume da gente comer carne de porco empanada. Eu como eu morei fora há alguns anos, eu aprendi a usar a carne de porco empanada. Fica muito bom, Patrícia. Realmente, gente. Vê frango ali, às vezes uma carne de vaca. Vê um bico patalegiano. Então, inclusive tem um nome próprio, esse empanado de carne de porco. Na Alemanha chama schnitzel. Schnitzel. Chique demais. É a carne empanada. É a carne de porco empanada. É um prato bem típico de lá. Bacana. Agora, o segredinho da carne de porco está empanado aqui. Está temperadinho com vinagre e tudo. Se você jogar aqui diretamente no ovo com leite, o tempero vai sair. Ah, sim. Então, você passa aqui na farinha de trigo. Olha, essa é diferente. Normalmente, você já mergulha direto ali. Aí você passa aqui no ovo. Outro detalhe muito importante que eu ensino com os meus colaboradores. Uma mão no ovo e uma mão na massa. Para não fazer bagunça. Para não fazer bagunça. Então, gruda ali no ovo, gruda na farinha. Tem que ficar lavando a mão toda hora ali. Opa, aí ó, já fiz errado, está vendo? Olha. Olha o nervo da câmera. O importante está dando a dica certa. Então, sempre tem ali coordenação motora para uma mão no ovo e uma na farinha. Uma mãozinha aqui e outra aqui. Então, vamos passar para cá. Depois da farinha de trigo vai? A farinha de rosca. De rosca. Então, você vai evitar aquela bagunça de ficar com a mão cheia de farinha. Uma mãozinha no ovo. E outra? E outra na farinha. Olha que bacana. E aí é só jogar na panela? E é só jogar na fritadeira. Com muito óleo, pouco óleo? A fritura sempre é bem-vinda com muito óleo. Muito óleo. Para ficar ali bem fritinho, bem gostoso. Agora, eu estou vendo ali que tem uma panela de pressão, né? Você estava me dando uma dica aqui antes do programa começar sobre a panela de pressão. Conta para a gente como que a gente deve fazer. Só vou lavar a minha mão aqui e eu vou te falar. Pode levar aqui, dá para ele lavar a mão, porque não tem como farinha, ovo, faz bagunça mesmo. Ele já deixou, inclusive, um feijão cozido ali, Manu, e estava dando uma dica bem interessante, porque a panela é um risco até na cozinha, né? Isso. A gente tem que ter muito cuidado. O que você ensina para a gente? Patrícia, é o seguinte. Em épocas que estamos correndo hoje, né? Da carestia, o gás subindo, tudo subindo, a panela de pressão é um instrumento na cozinha muito utilizado, né? Só que muitas pessoas colocam para cozinhar, por exemplo, um feijão, e deixam 10 minutos, 15 minutos a panela na pressão. E não precisa, por exemplo, esse feijão aqui que eu vou utilizar para fazer feijão tropeiro, eu simplesmente deixei ela 3 minutos em pressão e apaguei o fogo. 3 minutinhos? 3 minutinhos. E quando a pressão acabou, aí você deixa a pressão lá, né? Ela apaga o fogo e deixa. Quando a pressão da panela baixa, você abre ela e o seu feijão está no ponto certo, sem gastar gás. E a quantidade de água suficiente para cobrir ali o feijão? É, aqui eu tenho 1 kg de feijão e água suficiente, mais ou menos 4 dedos de água acima. Acima. Vai ser o suficiente para cozinhar. Se você quiser um feijão mais molinho, deixa um tempinho mais. Deixa 2 minutinhos mais. É o suficiente. Vai economizar muito gás com isso? Muito gás. Agora, sempre lembrando, nada de colocar o garfo ali para tirar essa pressão. Não, isso é um risco. Nunca, nunca. É um risco. Até porque a própria pressão vai subir, pode causar uma explosão da panela. E é verdade que se eu deixar esse feijão de molho de um dia para o outro, ele vai ficar mais molinho? Vai ficar mais molinho, mas eu particularmente, eu não gosto. Vai de cada cozinheiro? Vai de cada cozinheiro. Eu prefiro a minha técnica de deixar na pressão desligadinho ali, economizando gás e vai muito bem. Tá certo. Muito obrigada pelas dicas, Manu. É muita coisa, tem muita dica legal. Cozinha, a gente sabe, pode ficar o dia inteiro aqui que ainda vai ter coisa para a gente aprender. A gente agradece aqui ao Alfredo pelas orientações. Tenho certeza que vai ajudar aí muita dona de casa, muita gente que vai para a cozinha já no almoço de hoje, Manu. Quem sabe fazer até empanado, como que chama? Schnitzel. Schnitzel. Ai, que chique. Nossa, é chique demais. Até aprendendo o nome de carne aqui em alemão. É em alemão. E é o seguinte, o Alfredo ainda vai trazer mais uma dica para a gente, só que lá no Instagram da Record TV Goiás. Arroba Record TV Goiás tem mais uma dica para facilitar a sua vida na cozinha. Claro, sempre aqui no nosso quadro Dicas de Casa, facilitando para você. Obrigada, Alfredo. Obrigada, Pathy. Esse foi o nosso quadro Dicas de Casa de hoje. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto